No março dos dois lances polêmicos, ele acertou na sua interpretação. Está um jogo realmente muito difícil. Muito bem. Está aqui o Teodoro. Vamos então para o início do segundo tempo. Os dois times já estão posicionados, então. Vamos ver aí a modificação. Já já o Vitor Andrade, o Vitor Hugo, informa para a gente. Placar ainda segue de 0 a 0. No momento que autoriza o Eduardo Tomás. E a bola voltou a rolar aqui do Jonas Duarte. Para o segundo tempo aí de 0 para a equipe da Napolina, 0 também para a equipe do Goiás. Você se ligando aqui na rede, hein, Guera? Vamos com as emoções do segundo tempo. Goiás não fez, olha o Goiás. Eric, lindo o lance ali do Eric. Chegou ali o... Afastando ali o perigo, o zagueiro Cris. Já já o Vitor Hugo vem com as informações. Lateral esquerdo ali, o Felipe Saturnino vem para a reposição. Felipe Menezes. Agora a bola vai para fora. Teve modificação na Napolina, né, Vitor Hugo? Isso, o técnico Wagner Lopes não gosta de mexer, mantém os mesmos 11 titulares. A Napolina tem uma alteração sim. O volante Leandro, camisa 8, saiu para a entrada do camisa 14, Marquinho. Muito bem, a primeira alteração, Goiás é o mesmo. Apenas uma alteração na equipe da Napolina, saindo o Leandro, entrando o Marquinho. E tem uma... tem um detalhe nessa modificação. Porque o Marquinho é volante. E o André, que estava improvisado... Aliás, o Marquinho é lateral. E o André, que estava improvisado na lateral, ele é volante. Então ele deve inverter isso aí. Vai o Marquinho para a lateral, volta o André para a posição de origem dele, que ele é volante. Muito bem. É a equipe da Napolina. Ah, que pássaro, gente. Que pássaro do Felipe Baian, né, amigo? Olha o arco-íris aqui, ó. Depois de uma chuvinha no fimzinho do primeiro tempo, uma bela imagem aqui do Jonas Duarte. Realmente um fenômeno da natureza. Incrível você curtindo aqui também o espetáculo da natureza aqui em Anápolis. A carinha segue de zero a zero. Vamos chegando quase a dois minutos. Cruzamento na área. Afastou o perigo ali o Cris. Recupera ali o Jonathan. Acelera ali a equipe da Napolina. Pedro Oldoni. Só o Viola ali na frente fica difícil. Pedro Oldoni vai na jogada individual. E acabou arrancando o lateral, né? Aí a jogada... Aí teve o braço ali, né? Fez a proteção o Júnior Lopes. Pediu calma ali o Eduardo Tomás. A imagem aproximada a gente vê realmente que ele levanta o braço na altura do Rusko ali. O jogador da Rúbia. Não, e houve a falta. Você veja que ele tá muito próximo do lance. Desde o primeiro tempo ele tem feito a diagonal muito próxima aonde está a bola. Vem pra falta ali a equipe da Napolina. O placar ainda segue de zero a zero. Mais um jogo bom. Ótimo público aqui no Jonas Duarte. É o levantamento na área. Fez a defesa ali o Renan. Convidando você, internauta, também, pra continuar participando, enviando a sua pergunta, a sua participação. Acesse lá, ó. Globoesporte.com barra GO. Já já tem participações no segundo tempo. Vem ali o Juliano. Calçada ali por trás pelo Felipe Brizola. Marcando ali a falta no meio campo. A bolinha trabalhando. Tem gol. Aí na rodada do campeonato conhano. Trindade, um a zero no Grêmio Anápolis. Resultado que vai deixando o Trindade na liderança. Aí do grupo A. Vai chegando a 17 pontos. Resultado importantíssimo. Aí o lançamento ali na frente. Olha o Eric. Chegou o Thiago e fez a defesa. Gol do Matheus Paraná. Mais um. Mais um do Matheus Paraná. Um dos destaques, né? Do tacão. Chegando aí ao seu quinto gol no campeonato goiano. Felipe Saturnino. Fechando com o Renan. O Viola aperta. Por isso o balão ali pra frente. Neste momento o Goianese é o líder, né? Na verdade tem um artilheiro do campeonato goiano que é o Nonato com nove gols. Em segundo a vice-artilharia tá o Tozim da Paracidense com seis. E o Matheus Paraná agora com cinco gols. É um dos destaques realmente do time da campanha deste ano de 2015. O tacão brigando por uma vaga. Marcelo. Queria falta. Estavam simulando. O Eduardo não caiu nessa. Juan. Lançamento pro Erick. Aí passou por trás ali da marcação. O Edson Antônio já levantava ali a sua bandeira. E por isso o Eduardo Tomás volta ali no vinho. Olha, ó. Pra reclamação do Marcelo. E na hora do Erick, e aí? Na hora do lançamento ele já vinha por trás. Impedimento bem marcado pelo Edson Antônio. Um impedimento que o Juan não viu. Ele teve pelo menos uns 20 metros pra conduzir a bola. Levantar a cabeça. Do lado tinha o Felipe Menezes. Do outro lado também tinha o Danilo. Ele acabou fazendo o lançamento. Vendo, né? Daqui, ou todo mundo. Tá vendo que o Erick tava impedido. Ele não viu. Aí o lançamento ali pro Erick. Tá chegando, afastando ali de trás. Ali o Cris. Volta mais uma vez. A equipe da Napolina. Felipe Brizola. Volta o Goiás. Chegou por baixo. Choleu o bocão. Dividiu. Apenas falta. Ficou por essa equipe da Napolina. TV em Guenau. Bom da vida, TV! Johnson & Johnson. A marca mais recomendada por pediatras. Aí a falta na ponta esquerda. A Napolina já cobrou rapidamente. Felipe Baiano. Vai tentando ali a jogada mais uma vez ali com o Marcelo. Viola. Vai encarando ali a marcação. Felipe Saturnino. Vai costurando ali pelo meio, né? Vai se livrando ali da marcação. Bocão. Vem pelo setor direito. Aí foi empurrado. Marcada ali a falta. Vamos à participação do internauta. A primeira participação do segundo tempo. Vamos ver. A pergunta vem de Anápolis. Luiz Carlos. Obrigado aí pela participação. O que aconteceu que a Napolina parou de vencer? E aí, Cacau? Não, isso acontece. Alto e baixo dentro do campeonato. É difícil você ver uma equipe manter o mesmo ritmo durante toda a competição. Agora perde o Sandrinho. O contusão. Isso aí quebra um pouco o ritmo. Principalmente o setor de ataque. Porque depende do jogador de velocidade. Está usando agora o Viola, que voltou de contusão. Também era desfalque. Então, desfalques, cartões. Isso aí quebra um pouco o ritmo. A Napolina sentiu. Aí o Felipe Grisola. Encarou a marcação. Opa! Um pé esquerdo ali do Alex Alves. Mais um cartão no jogo. O terceiro. Um segundo para o Goiás. Teodoro de Castrolino. Olha, o jogo está muito pegado. Para você ter uma ideia, já são 29 faltas nesse jogo. Agora, essa falta, o Eduardo Tomás, que é aquela falta. Imprudente, temerária ou força excessiva? E não adianta você filosofar em cima de erro de arbitragem. Porque o Apto nunca errou ou está mentindo ou nunca apitou. E aí, a perna esquerda do Alex Alves, né? Obstruindo a jogada e bloqueando principalmente o ataque da rubra, né? Que sairia com uma ótima condição. E agora tem um texto que diz que o Arthur tem que colocar na súmula se a falta foi imprudente, temerária ou fosse excessiva. Só quem sabe é quem levou, né? Vem para a falta, então, a equipe da Arapolina. Mais um cartão do jogo. Alex Alves e Juliano foram amarelados. Já no time da Arapolina, o Leandro, né? Já deixou. A partida foi substituída pelo Marquinho. São os três cartões aplicados aí pelo Eduardo Tomás. Vem para a falta o Marcelo. Agora vem tomando grande distância. Bateu para o gol. Foguete vindo. Que bomba ali. Teve direção. Uma bola reta. Bola chata para goleiro. E mostrou que não é só na bola cruzada na área que o Marcelo é bom, hein? Bateu uma bola perigosa. O Renan bem colocado. Fez uma boa defesa. Rodrigo. Fechando com o Felipe Saturnino. Juan. Saturnino agora seria opção aqui na esquerda. O Juan Lebo. Bateu para o gol. Diago. Defendeu. Ali o chute do camisa 7 do Goiás. Felipe Baiano. Colocou na frente. Vai conduzindo. Bocão. Danilo. Mais uma vez a bola pelo setor direito. Eric. Fez o domínio. Tenta se livrar da marcação. Passou o pé sobre a bola. Foi puxado. Queria falta. Por isso segue no jogo ali a Napolina. Felipe Baiano. Recebeu. O Pedro Odoni chama aqui do lado de cá. Aí conhece. Recebeu. E com o pé direito. Aí ficou sem ângulo ali para fazer a finalização. Aí no Pedro Odoni. Se livrou da marcação. Lindo. Lá se cruzou. Defendeu ali o Renan. É um jogador experiente. Tem 29 anos. Mas naquela hora do domínio ele perdeu um pouco do tempo. E está aproveitando ali em cima do Felipe Saturnino. Que desde o primeiro tempo ele está observando. O jogador não está bem. E levou o Felipe Saturnino agora com muita facilidade. Aí marcado mais uma falta. Aí olha o lance. O Pedro Odoni. Ele bateu cruzado. Na verdade ele tentou o cruzamento ali para o Viola. E agora o foguete ali do Marcelo. Kleber Guerra é uma bola chata para goleiro. Como finalizou bem o Marcelo. É uma bola complicada. Veio reta. Mas no primeiro tempo o Renan correu para trás da barreira. Nessa daí ele resolveu esperar. Esperou bem. Fez uma boa defesa. Mas vale destacar o Marcelo mesmo. Marcelo é um dos melhores laterais direitos dessa competição. Vem fazendo um bom campeonato. E é um jogador a ser observado. Muita regularidade. Como o Cacau frisou. Bate muito bem na bola. Aí o Felipe Menezes agora tentou a cobrança. A bola vai direto para fora. Arremesso que favorece a Rubra. Oriente Médio. Um cenário de muitos conflitos. Um povo clamando por liberdade amanhã. Depois do Jornal da Globo. Tirando. Poder sem limites. O Lacara ainda segue de 0 a 0. Vem. A equipe do Goiás pressionando ali. A bola vai direto para fora. Tiro de meta ali que favorece o Thiago. TV em Aguera. O bom da vida é TV. Magazine Luiza. Felicidade na loja. Site e celular. É o lançamento ali na frente. Felipe Brizola. Pedro Odoni vai se posicionando na área. Olha o Brizola. Arriscou. A bola ganhou. Ali velocidade quase surpreendendo ali o Renan. Bateu bem. Depois ela ganhou altura. Mas assustou. E essa é a jogada certa. Ele ajeitou justamente para isso. Para finalizar. Não tinha um jogador melhor posicionado. Estavam todos marcados. Tanto o Viola quanto o Pedro Odoni. E com o meia. Quando clareia tem que arriscar. Arriscou. Bateu bem. Mas ela não foi possível. A gente viu a reação ali do torcedor. Vamos fazer mais uma participação do Internauta. Momento que já vem ali a equipe da Napolina. A pergunta que vem de Anápolis. Do Thiago Schultz. Já já a gente lê. Vem ali o Eric. Bateu para o gol. Bateu para fora. O Lucas Coelho não seria uma boa opção. Para ter um homem de referência no ataque. E aí, Kleber Guerra. É uma ótima opção. Foi recém contratado. Diante da negociação com o Grêmio. Era a opção para o Wagner Lopes no segundo tempo. Eu acho que sim. Já é uma boa opção sim. O Lucas é referência. E faria com que o Goiás tivesse uma nova movimentação. O Danilo está retornando. E está aproveitando para compor o meio campo. Mas o Lucas Coelho já é uma situação boa. Porque o Eric já não vai jogar na próxima partida. Então seria interessante colocar o Lucas para ganhar ritmo. Mais uma vez a equipe da Napolina. Por isso. A bolinha trabalhando. Tem informação. Tem gol. O Capivariano. Diminui. Agora Corinthians 2. Capivariano 1. Já já a gente vai conferir o gol com a narração do Kleber Machado. É o jogo pelo Campeonato Paulista. Você também se ligando pelo Campeonato Carioca. Campeonato Paulista. Os gols também saindo pelo Campeonato Goiano. Nesse momento. Apenas uma partida além dessa. Tem o Trindade que vai vencendo o Grêmio Anápolis. Pelo placar de 1 a 0. O gol do Matheus Paraná. E é falta que favorece ali o Goiás. Agora sim. Informação. Vitor Hugo. Pois é. O Kleber lembrou bem. Que o Eric não vai poder jogar a próxima partida. Ele não vai poder jogar nas próximas duas partidas. Isso é o que espera o Goiás. Que o Eric foi convocado para a seleção olímpica. A partir de amanhã ele já vai então. Compor o grupo. O elenco da seleção brasileira olímpica. Sub-23 para dois amistosos. A seleção vai jogar contra o Paraguai. E também o México. É justamente né. Por isso vai desfalcar o time. Nessas duas rodadas. Restam três para o Goiás. Nessa primeira fase do Goianão. Aí o Viola. Do jeito que o torcedor gosta. Colocar na frente. Precarar a marcação. Tem o Brizola livre do lado de cá. Agora o passe para ele. Felipe Baiano. E o Brizola carregou. Bateu no canto. Para fora. Ele chamou a responsabilidade para si. Ele mandou para si. Mas não colocou ali para o Felipe Baiano. Estava livre. Que contra-ataque da Napolina. Olha o Brizola. Tinha a opção de fazer o passe. Mas finalizou. E a bola passou muito perto ali do Renan. Que importante. Chegou para finalizar. Olha lá. Três, quatro jogadores da Napolina. Contra dois jogadores do Goiás. Na hora que ele bateu na bola. Então contra-ataque rápido. Desperta a finalização por pouco. Não sabe o primeiro gol da Napolina. Aí vem ali para o tiro de meta ali o Renan. Vem mais uma vez a equipe do Goiás. Assustando ali. O time da Napolina. Os seus contra-ataques. Marquinho. Fechando com o Felipe Brizola. Ajeitando. Vai jogando. Vai se soltando. Queria falta. Deu a lei da vantagem ali. O Eduardo Tomás dizendo que segue o lance. Não foi nada. Eric. Vai recebendo ali na direita. Vem para encarar a marcação ali do Marquinho. Ainda o Eric. Vai costurando pelo meio. Passou também ali do André. Passe curto. Passe curto. Recupera a Napolina. Lindo o lance. Levantou a galera. É a Napolina ali mais uma vez ali no contra-ataque. Bom passo ali para o Marcelo. Olha a Napolina. Cruzamento. No Riola. Passou da bola. O camisa 11. O Grêmio Anápolis no momento que saiu a bolinha. Informação. Trindade. O Grêmio Anápolis 1. Já já a gente confirma quem fez o gol. Para levantar o torcedor aqui no Jonas Duarte. O Pacara ainda segue aí para você de 0 a 0. Mas levanta o torcedor da rubra neste momento. Vamos ouvir, ó. Vai gritando rubra. Vai gritando rubra. O torcedor se empolga neste momento. Mas nada de gol. Danilo. Volta mais uma vez ali o Goiás. Rodrigo. Felipe Baiano. Pegou a sobra. Vem ali atrás. Fez o domínio. Rebota a cabeça. Daqui a pouco primeira mudança no Goiás. Sim, sim. Já já vem informação. A bola vai direto para fora. Arremesso o lateral que favorece o Goiás. Não vai autorizar agora não. Ou vai? Vamos ao gol então do Capivariano que diminuiu diante do Corinthians. A narração é do Clemer Machado. Já um ataque do time do Capivariano. Boa bola do Vinícius Cruzamento. Olha o gol do Cleiton Domingues. Gol! Cleiton Domingues. Aí o gol, né? O Capivariano. Vai perdendo o jogo em casa por 2 a 1. Aí a dividida. Marquinho. Puxado, amigo. Já marcada ali a calma. Pois não, Cacau? A alternativa do Wagner Lopes de colocar o Bruno em campo é porque principalmente o Danilo estava preenchendo apenas o setor de meio campo. De certo, ele está querendo que o Bruno chegue um pouco mais no setor de ataque. Mas, olha, o Felipe Saturnino não está no jogo. Está fora. Foi pênalti ou não esse aí, hein, Teodoro? O puxão ali, ó. Ele foi puxado. Ele foi puxado. Na verdade, pênalti não, né? Não, não. Na verdade, ali a falta ali atrás. Foi puxado e o Eduardo Tomás estava fora do campo visual do Eduardo Tomás que apitou a falta e foi o Edson Antônio corretamente. Muito bem. Seria a falta de ataque do Bruno Henrique. Agora sim, prossiga, Cacau. Ah, porque todos nós sabemos que o Goiás é um dos favoritos candidatos ao título, mas não está jogando tudo aquilo que se espera. O time precisa melhorar. Embora esteja fazendo um bom jogo aí contra a equipe da Napolina, que está bem também. Daqui a pouco eu complemento. Felipe Baiano. Ficando com o seu xaralho e o Brizola. Consiga. Mas algumas alternativas poderiam ser estudadas também. Você veja, o Felipe Saturnino não está bem no jogo. Você traz o Juliano para a esquerda. Olha lá. Aí, que jogada ali do Felipe Baiano. Mais um corte. Levando o torcedor neste momento. André, vem a rubra, cruzamento na segunda trave. Tu não está bem no jogo. O Corinthians marcando o terceiro gol, né? Diante do Capivariano. O gol do Guerreiro, amigo. Mais um. Como marca gol esse Guerreiro, hein? Já, já a gente vai conferir o gol com o Cleber Machado. Vem ali o Felipe Saturnino. Vem para o cruzamento. A bola rasteira. Pegou mal na bola. A Caio está dizendo que precisa mostrar mais futebol no jogo de hoje. Com a camisa 6. Tenta mais o cruzamento. Quando a fase não é boa, amigo. Quando o dia não é... Não é o dia. Não acerta nem cruzamento. Juliano. E aí bateu mais uma vez a bola no Marcelo. A bola vai para fora. Arremesso lateral. Macarena segue para você de 0 a 0. A Napolina teve grandes momentos do jogo. Por isso a preocupação ali do Wagner Lopes. Felipe Menezes. Só lembrando também que o maior placar do Campeonato Goiano é justamente do Jonas Duarte e vitória do Goiás, né? Venceu o Grêmio Anápolis por 6 a 1. E a observação é fácil. É porque a gente mede a performance do jogador pelo percentual de acerto e de erros, né? Então é lógico que dentro do jogo o jogador vai acertar, vai errar. Mas quando o percentual de erros é muito grande, não adianta você insistir. Às vezes não é o dia do jogador. Juan. Bola na direita. Encarou a marcação. Disparou. Evitou a saída. Passa para o Eric. Dominou ali do lance. Bateu o Thiago. Olha a sobra do Goiás. Felipe Menezes. Vem com o pé direito. Trabalhou o pé esquerdo. A sobra é do Juliano. Volta ainda com o Felipe Menezes. Encarou. Levou o pé esquerdo mais uma vez. Foi travado no lance. Aí a resposta da cumbra. Felipe Baiano. Levantou a cabeça. O passe certeiro. Ali para o Pedro Odoni. Lindo lance. Fez o corte. Encarou a marcação do Alex Alves. Vem o Camisa 9. Levou. Caminhou mais uma vez. Aí ficou sem espaço. Quer ver? Vai buscar a jogada. Cruzamento rasteiro. A bola afastada ali por trás pelo Junior Lopes. Proteção do Felipe Baiano. Vem mais uma vez ali o Marcelo. A cara de 0 a 0. Já já para você. Tem mais participação do Guernalto. Tem o gol do Corinthians. O Guerreiro. Marcou o terceiro gol. Já já a gente mostra aí para você. Bruno Henrique. O torcedor da Rússia queria falta desse lance. Eric. Vem na explosão. Vem na velocidade ali o garoto. Ainda o Eric. Boa bola para Rodrigo. A bola passou por ele. Juan. Encarou. Levou para o pé direito. Felipe Menezes. Se apresentando agora lá no setor direito. Chama alguém para jogar. Fica difícil a bola trabalhar daqui no meio de campo. Agora sim o Saturnino vai aparecer daqui na lateral esquerda. Recebeu. Aí o cruzamento na área. Bruno Henrique. Defendeu ali o Thiago. Para fazer a defesa ali o goleiro da Rússia. Bocão. O jogador da bancada de coberta. Perderam o escravo. Bocão. Júnior Lopes. Teve a bolinha. Teve a informação. De gol aí para você na rodada. Felipe Brizola. Já já a gente informa, né? A bolinha trabalhada. Mais um gol no Domingão. Olha ali, Pedro Aldoni. É gol pela divisão de acesso, né? Estão jogando neste momento lá no site do Serra Dourada. Vila Nova e Anápolis. O Vila marca o terceiro. Vila Nova 3x1 diante do Anápolis. O Vila diante só do Anápolis ganhou seis pontos, né? Venceu aqui no Jonas Duarte por 2x1. Inclusive com gol nos acréscimos. E agora vencendo por 3x1. O Vila que neste ano disputa a segunda divisão. Eric. Fechando ali com o Bruno Henrique. Encarou a marcação. Tentou um cruzamento. Chegou o Cris. Marcado o tiro de meta. Marcando apenas o tiro de meta. Vamos ao gol do Corinthians. O terceiro diante do Capivariano. A narração é de Cleber Machado. Ele já tem amarelo. Perdeu para o Fagner. Danilo. Para o Jadson. Jadson rolou. Boa bola para o Guerreiro. Vai fazer o terceiro. Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Aí o gol do Guerreiro. Enquanto o Goiás vai mexer, Vitor Hugo. Exatamente. A segunda alteração do Goiás. Já vai sendo... Olha lá. O Juan. Bem ali. Lá nos vestiários. Já vai saindo com a camisa 7. Entrou camisa 18. Lucas Coelho. Ele que vai fazer a estreia com a camisa do Goiás. Ele tem 20 anos. Pertence ao Grêmio. Acabou de chegar no Goiás. Foi regularizado. Convocado. Estreia agora. Ele tem 1,84. 84 quilos. Roriz. Muito bem. Que detalhe, né? E aí o Felipe Menezes mandando ele para fora. Enquanto o André, o Felipe Rizola chama ali a participação do torcedor. Vem mais uma vez ali a Rubra. André. O jogo deu uma esfriada. Aí o cruzamento da segunda trava. A bola para o Pedro Oldoni. Eram dois da Napolina na dividida. Último toque foi do Marcelo. Não. Entendeu que o arremesso seria ali para a Napolina. O Eduardo Tomás foi quem deu a decisão. Então segue o jogo. E aí, Teodoro? Mas errou o Eduardo Tomás. Ele deveria ter... O João Patrício já tinha falado que não era... Aí a bola recuada ali para o Renan. TV Anguera, o bom da vida, TV! Vivo! A vida passa na velocidade 4G. Aproveite! Futebol 2015. Na Anguera, a bola não para, hein? Nesta quarta-feira, depois do BBB 15, tem mais um desafio pelo Goianão. Tem Goiás e a presidência ao vivo. Aqui na TV Anguera. Tem mais uma vez a equipe da Napolina. Felipe Brizola. Viola. Caiu. Queria a falta. Mandou seguir o Eduardo Tomás. Lucas Coelho. Primeira participação do Lucas. Aí o cruzamento na área. Bola serinha ali para o Bruno Henrique. Mais um tiro de meta ali que favorece o goleiro Thiago. Fica aquela expectativa do Lucas Coelho. Mais um atacante. É o jogador de área. É um jogador que tem que provar que tem capacidade de ser referência. Para tirar o peso, inclusive, do Eric e dos jogadores que jogam ali próximo à área do adversário. Isso é a função dele. Aquilo que o Pedro Aldoni está fazendo muito bem para a equipe da Napolina. Criando, servindo, finalizando. Então é pouco tempo. Chegou agora. Mas ele está aí justamente para isso. Para essa função. E pintou a bolinha. É gol pelo Campeonato Carioca. O Sassá abre o placar. Cabofriense 0. Botafogo 1. Rodrigo. Afastou o perigo. Já já a gente confere o gol também do Botafogo. Eric. Aqui pelo Campeonato Goiano. Trindade 1. Grêmio Anápolis 1. A gente quando é vendo o nome do autor do gol do Grêmio Anápolis, já já a gente confirma também. Aí o levantamento na área. O Kalinde, que foi quem marcou o gol do Grêmio Anápolis, vem em formação. O jogo lá em Trindade 1 a 1. Resultado para o Atlético. Fica menos ruim o empate do Trindade. O Atlético ainda sonhar com a classificação. Pedro Aldoni. É um viola mais centrado. O lançamento seria para ele. Alex Alves. Felipe Baiano. Boa bola aqui na direita. Aí a participação do Jonathan. Também apoia ali no ataque. Proteção do Felipe Menezes. Apenas tiro de meta ali que favorece o goleiro Renan. TV em Aguera. O bom da vida TV. Antártica Sub-Zero. Para um dia mais refrescante. Aí o torcedor do Goiás. Vai cantando neste momento. Vai somando um pontinho. Aí no grupo B. O resultado já não é legal para a torcida da Rubro. Por isso fica ali cabisbaixo. André. Pena dividida. Deu certo ali para a equipe da Napolina. Felipe Brizola. Fez ali a movimentação ali para o ataque. Encara a marcação do Bucão. Ainda o Brizola. Marcelo. Caiu. Queria falta. O torcedor ficou na bronca. O Felipe Menezes. A bola muito forte. Favorece ali o goleiro Thiago. Essa bola ele errou. Mas hoje um partidácio do Felipe Menezes. A gente sempre cobra uma participação maior dele. Hoje ele participou defensivamente. Construindo jogadas. Finalizando. Até agora uma partida muito boa do Felipe Menezes. Vem aqui da esquerda o Saturnino. Daqui a pouco mexe a Napolina. Segunda alteração. Por isso. Muito bem. Já já vem a informação do Vitor Hugo. Vai mexer pela segunda vez o Cid de Nascimento. Hoje o lugar do Gilberto Pereira. Contratado no início da semana. Felipe Brizola. Pode ser um bom ataque. Fica caído ali o Viola. Apenas o Pedro Outunha ali na grande área. A bola desviada no Alex Alves. Vai para esse cantinho. E neste momento a alteração. Vamos conferir o gol do Botafogo. A narração é de Luiz Roberto. Bora para o Sassá. Na velocidade o Sassá. Jobson do outro lado. Sassá bateu para o gol. Gol do Botafogo. Aí o gol do Botafogo. Não teve alteração não, amigo. O que preferiu mais tarde. Olha o cruzamento. O toque de cabeça ali do Viola. Vai para fora. Tiro de meta. A verdade era o Cris. Camisa número 4. O zagueirão. Agora sim a alteração. Vitor Hugo. Confirma aí para a gente a segunda alteração da Rubra. Pois é. Vai saindo camisa 11. O Viola deu uma desafinada. Perdeu umas chances de gol ali, né? Por isso está sendo substituído. O lugar dele entra o camisa 18. Eu já confirmo para você. O Floriano. Exatamente. Muito bem. Mas a questão não é desafinar. A questão é do desgaste. O posicionamento do Viola hoje exigiu dele velocidade. E não está preparado para isso ainda. Então eu já havia avisado isso desde o início. No segundo tempo, o Viola tentou até, mas sem condição física, de poder dar aquela velocidade necessária ao contra-ataque. Mas ajudou. Batalhou. Lutou muito. É um jogador aí que impressiona pela disposição. Por isso mesmo que o torcedor aplaude, né? Mesmo não marcando gols ou errando, desperdiçando oportunidades, o torcedor aplaude, né? Sabe realmente do esforço que foi do jogador. E o compromisso que teve do ano passado, quando deixou o time na semifinal, na eliminação do Atlético. Mesmo assim, manteve o compromisso e retornou à equipe da Napolino. O Marcelo agora vai sentindo ali uma lesão. O Eduardo vai conferindo. TV em Aguera, o Bom da Vida TV! Itaú. Acesso à cultura. Isso muda o mundo. E o Marcelo sentiu nesse aí, ó. Na disputa. Era lance pra falta, Teodoro? Não, você não tem falta aí. Não, né? É lance casual de futebol. Segue o jogo. Não segue o jogo. Tá aí o casal, torcedores aí do Goiás. Zero a zero aqui em Anápolis. Era jogo duro. Jogo pegado. Primeiro tempo teve bola na trave. Teve lance cara a cara com o Renan. No segundo tempo também teve chance real com o Felipe Brizola. Mas gol que é bom não teve não. Vamos à participação do internauta. Mais uma desse segundo tempo. Vamos ver de onde vem a pergunta dessa vez. Quem navega no nosso portal, né? A pergunta vem de Goiânia, do Marcos Marçal. Pedro Oldoni não seria uma boa contratação para o resto da temporada? Para o time do Goiás? Já, já eu deixo essa aí pro Cleber e também pro Cacau. Tem jogador da Napolina ali caído. Segue o jogo. Lançamento ali atrás. Agora paralisa o jogo. E vai ali pro atendimento. Eu vou deixar primeiro pro Cleber. Cleber? Pedro Oldoni seria aí uma ótima opção pro ataque do Goiás? Eu conheço bem o Pedro Oldoni. Cheguei a jogar contra o Pedro quando ele era do Atlético Paranaense. Surgiu muito bem. Não acho que seria muito acima dos que já estão no Goiás. Principalmente com a chegada agora do Lucas Coelho. Que é uma característica bem próxima do Pedro Oldoni. O reforço para o Goiás, para o Campeonato Brasileiro. Porque agora as inscrições do Goiânia já se encerraram. Seria jogadores com um porte melhor. Com a consagração já dentro do cenário nacional. Aí sim viria a reforçar. E seria um reforço de peso. Então o Goiás agora precisa de pensar em peças que venham a trazer uma qualificação um pouco melhor ao seu elenco. Já tem muitos garotos. O elenco já está formado. Agora precisa qualificar. E pra qualificar, precisa de jogadores melhores que o Pedro Oldoni. E aí Cacau? O Pedro Oldoni teve um destaque no Cianorte. Depois foi para o Atlético Paranaense. Passou pelo futebol espanhol. Essa experiência pode ajudar o Goiás no Brasileirão da Série A? O Lucas Coelho está numa ascensão. Está num ascendente. Tem 20 anos. Tem muita coisa pela frente. Vai ter que provar ainda. O Goiás pode até se preocupar em ter não só o Lucas Coelho. Mas também apostar em outros jogadores para essa posição. Agora em relação ao Pedro Oldoni. O Pedro Oldoni já está numa descendente, me parece. Quando ele não está naquele ritmo que outrora ele teve no Atlético Paranaense. Quando realmente ele chamou a atenção para o futebol brasileiro. Muito bem. Muito obrigado aí aos internautas. E principalmente pela participação. Acessando o nosso portal no globesport.com.br. Embora hoje o principal jogador era o Flamengo. muito bem ao lado do Marcelo batendo na bola parada. Mais uma vez a equipe da Napolina lá pelo setor esquerdo. André. Sempre com a cobertura dele. Rodriguinho. Lançamento na frente. Já marcado impedimento. Ali do João Patrício. Deu a lei da vantagem ali o Eduardo Tomás. Estava sinalizando ali. Estava esperto. Está observando toda a marcação. Mas correto o Eduardo Tomás. Segue o jogo. Eric. Macarena continua de 0 a 0. Lembrando que amanhã tem mais detalhes aí para você no Globo Esporte. Com a Thaís Freitas. Trazendo os gols. As principais informações. Como foi a Stock Carp, por exemplo. Hoje pela manhã. Uma corrida sensacional. Amanhã. Está imperdível com a Thaís. Felipe Baiano. Um destaque também do campeonato Goiano. Dos principais campeonatos estaduais. Vem ali o Felipe Baiano mais uma vez. Ela é pelo setor esquerdo. Vai trabalhando a bola. Vai girando. Goiás adianta sua linha de marcação ali com o Eric. São três, né? Neste momento. O Eric. Felipe Beleza deu uma recuada. Mas o Lucas Coelho é o outro que aciona ali a marcação. Por isso. Pois não. Então, o Lucas Coelho foi apresentado, né? O Lucas Coelho foi apresentado esta semana. Deu entrevista coletiva. Olha a Napolina. Prossiga. Sim. Na entrevista coletiva ele diz que quer seguir os passos de outros jogadores que vieram do Sul aqui para o Goiás e se deram bem, né? Caso do Walter, do Ricardo Goulart, Eduardo Sacha e também o Jackson. Eles vieram de Grêmio ou do Internacional. Vieram para o Goiás. Fizeram boas temporadas. Se destacaram. Alguns até campeões brasileiros. Caso do Ricardo Goulart, por exemplo. Muito bem. Pintou o cartãozinho ali para o Felipe Baiano. Ali o camisa 7 da Napolina. Na entrada o Eduardo Tomás foi ali e aplicou o cartão. E a falta para cartão. Cartão bem aplicado. Marcou ali o segundo cartão da Napolina. O quarto do jogo, né? Aí o Felipe Baiano, o cabeludo. Realmente também fez uma ótima campanha no ano passado. Ter o carinho do torcedor da Napolina. É uma das apostas também para a temporada desse ano. Bem ali o Juliano. Cruzamento na área. Marcado. Impedimento. Não valia nada. Não vale ali o gol. Já subiu a bandeira ali do senhor Edson Antônio. O torcedor do Goiás do outro lado. É um lance difícil, né? Mas está um pouquinho à frente, né, Teodoro? Na hora que a bola sai, ele já está adiantado. Impedimento bem marcado. Acertando aí o Edson Antônio. Enquanto o Goiás vai fazer mais uma modificação, Vitor Hugo. Terceira alteração no Goiás. O camisa 17, Jarlan. Entra agora no jogo. É atacante. Sai o Eric com a camisa 11. Alteração também na Napolina. Camisa 20, Diniz. Vai entrar em campo agora. Ele que é meio campista. No lugar do camisa 10, o Felipe Brizola. Realmente está um pouquinho desgastado, né? O Felipe Brizola correu bastante durante o jogo. E o Diniz, que já jogou no Goiás em 2011. É um outro reforço. Fez o gol aqui no Jonas Duarte. No empate ante o Atlético-Aniense. Um jogador experiente também, o Diniz. Aí o lançamento na frente. Felipe Saturnino. Baiano. Aí a bolinha trabalhando. Tem mais gol. E o Capivariano diminui, hein? Agora Corinthians 3, Capivariano 2. Já, já a gente confere o gol. Lucas Coelho. Violina dividida. Deixando com o Jarlan. Aí é duelo de garotos, né? O Jarlan formado nas categorias de base do Goiás. O Tocantinense tem apenas 20 anos. É também uma das apostas do jogador que foi remanejado para o time profissional. Juliano. Está deixando bola com o Bruno Henrique. Aí melhora ali para o Marcelo, né? O Marcelo ainda correu. Tentou evitar. E se esforçou bastante. Mas é escanteio ali que favorece o Goiás. Informação com qualidade e credibilidade. Um panorama com as primeiras notícias do estado. Você confere amanhã. No Bom Dia Goiás. Depois do Hora 1. Não se esforçou ali o Marcelo. Vem para a cobrança do escanteio. Felipe Menezes. Levantou na primeira trave. A bola passou por todo mundo. Contra-ataque da Rumbra. Marquinho. Felipe Baiano. Tinha um Diniz na esquerda, né? O pass. Não foi legal. Na verdade, o Diniz vinha do lado de... É o Floriano, né? Que vinha aqui e o Diniz de lá. A intenção era que o Diniz viesse para fazer a tabela e segurar a bola na frente. Felipe Menezes. Aí o Jarlan. Encarou a marcação. O Camadinha. Bruno Henrique. Bom momento. A condição é legal. Não foi legal. Também o Domingo, né? Tiro de meta ali para a Rumbra. Vamos ao gol do Capivariano. A narração é do Kleber Machado. Sempre se repete. Ficou com um a menos. O goleiro foi expulso no primeiro tempo. Cobrança de falta. Olha a chance do gol! Gol! Fernando Lombardi! Gol do Capivariano! Aí o Fernando Lombardi, né? Marcando o segundo gol. O Corinthians vai vencendo com o terceiro gol do Guerreiro, né? Vai vencendo. Na verdade, marcou o terceiro gol do Corinthians. Vai vencendo por 3 a 2. Tem mais uma vez ele e a equipe da Napoleira. Marquinho. Agora o André caindo mais ali pelo meio campo. Felipe Baiano. Ontem tivemos Atlético 0 e Tumbiara 0. Aparecidência 4. Caldas Nova 0. Hoje Trindade 1. Grêmio Anápolis 1. E aqui 0 a 0. Crack e Goianesa só estão acompanhando, né? Já que folgaram nessa rodada. Tem a bola muito forte. Vai direto para fora. Tiro de meta ali para o Renato. TV em Aguera. O bom da vida é TV. Volkswagen começou o maço imbatível. Ofertas imperdíveis. Aproveite! Lembrando que todas as informações que você tem pressa, né? De saber as primeiras notícias. Passam primeiro de todo mundo amanhã. Hora 1 às 5 da manhã. Enquanto isso, o torcedor da Rubra vai agitando. Ali as arquibancadas. Realmente, ó. Está de parabéns. Realmente é muito bom. Estádio cheio. O torcedor compareceu. E a gente fala também em outros estádios também por todo o estado. Vem ali o Jarlan. O Goiás vai tentando ali com o Felipe Menezes. Pé esquerdo levou. Tentou ali o corte. Passou no meio de dois. Aí demorou demais. Ninguém se apresentou. Juliano. Atrasou tudo ali a jogada do Goiás. Por isso, ele compõe a marcação. A equipe da Napolina. Jarlan. Encarou. Levou o pé esquerdo. Teve o carrinho. Foi só na bola. Ali a marcação da Rubra. A finalidade do futebol é essa. É estádio cheio. O torcedor feliz com aquilo que está vendo. A participação dos jogadores. Hoje o jogo foi melhor. Foi interessante. A disputa. A disposição. E não só pela praia do torcedor. Mas também os jogadores colaboraram muito. Aí o cruzamento. Lucas Coelho. De cabeça. Vai ficando fácil ali com o Thiago. E tem um outro detalhe. A gente vê o torcedor de Anápolis entusiasmado com o projeto que a Napolina tem para o futuro. Que é investir na base. Ter centro de treinamento. Esse é o caminho. Coisa que o Goiás já vem fazendo há muito tempo. Que está de parabéns também. Que está dando oportunidade para os garotos aí. Que se revelaram em competições nacionais. E isso é que faz o futebol interessante. Renovação. Novos talentos. Novos jogadores. Então é a expectativa que nos próximos anos a gente possa ter isso também aqui no futebol de Anápolis. E a preocupação ali com o Lucas Coelho. Recebendo ali o atendimento. Já fazendo a sua estreia. Na primeira dividida. Ficou meio zonzo ali. Está tudo certo. Está tudo certo. Só uma aguinha mesmo. Olha lá. Tem até a ajuda ali do companheiro da Napolina. O Marcelo. Estão reclamando muito, Vitor. É do nível técnico. Principalmente desse sub-17 do Paraguai. E a arbitragem, para você ter uma ideia. O nível intelectual. Fala o inglês. Escreve. Perfeitamente. Só não sabe apitar. Está certo. Enquanto isso. Vai para a reposição ali da bola. O goleiro Tiago. A seleção brasileira. Sub-17, né? Está neste momento disputando. Perdeu para a Argentina. Realmente é uma preocupação da base do futebol brasileiro. A seleção já não foi tão bem nas categorias de mar. Na verdade, no sub-20. Ficando em quinto, né? Na verdade, quarto. Realmente atrás de futebol do Paraguai, da Venezuela. Olha ali a Napolina. A finalização ali do Floriano. É escanteio. Então por isso essa cobrança, né? A formação de jogadores. O jogador da Napolina em qualquer parte aqui do estádio vai fazendo a sua festa, a sua alegria. Mesmo com o resultado que não é positivo, mas a força da torcida da Rubra na sequência das próximas três rodadas, com certeza, vai ser assim, ó. De apoio. Vamos chegando na reta final. 42. Partiu ali para a cobrança. Vem a Rubra. Levantou. Teve o desvio. Queria um toque ali. Uma intervenção ali o Diniz. Proteção do André. Apenas escanteio. Na verdade, quem estava ali, era o zagueiro Neto, né? Ali o capitão do time, camisa número três. Campeão, campeão. Deixa que a função é delas. Pô, tem que chamar a sua atenção toda hora. Põe mais uma vez ali a equipe da Napolina. Saiu o Renan de soco. Jarlan. Bocão. Deixando ali para o camisa 17 o Jarlan. Aí o garoto do Goiás. Tinha uma oportunidade de entrar no segundo tempo. Deu certo o Felipe Menezes. Ótima bola. Bruno Henrique bateu. Gol! Do Goiás! Bruno Henrique. Camisa número 19. Recebendo aqui contra-ataque do Goiás. A bola para o Jarlan. Inteligentemente jogou a bola para o meio. O Felipe Menezes achou livre ali a marcação. Ali o jogador que era o Bruno Henrique. Na saída ali do Thiago. Mandou no cantinho. Um para o Goiás. Zero para a Napolina, Cacau. Contra-ataque mortal. Começa com o Jarlan que ganhou lá no meio. O Bocão inteligentemente acionou com rapidez. A bola acabou chegando nos pés do Bruno. Que é um artilheiro. Está mostrando isso. Tem presença. Tem entrado muito bem nos jogos. E desde o primeiro tempo eu havia alertado. Quando a Napolina estava perdendo aquele número de gols. Pode fazer falta. Pode fazer falta. É uma história que se repete sempre com a Napolina. Terra de muitas oportunidades. E acaba levando no finalzinho. Assim no final de semana passada. A festa da torcida do Goiás. Que marca a presença aqui ao Jonas Duarte. Mas o time estava vencendo por 2 a 1 no finalzinho. E levou o gol de empate. O Diniz finalizou. O Bocão pegou a sobra. Agora por isso a revolta da torcida. Mas realmente o time que jogou bastante no primeiro tempo. Teve bola na trave. O Renan defendeu. Mas como bem disse o Cacau. Tem que aproveitar as oportunidades. Aí o cruzamento ali para o Bocão. Se esforçou ali. O Diniz mandou para fora. Arremesso lateral. Está aí o Diniz. O Eduardo Tomaz. Vamos já para a reta final. 44 e meio. Quase 45. Três minutos. Vamos até 48. Está aí a alegria do torcedor do Goiás. Vamos ouvir. Torcedor do Goiás. Olha. Tem garotinha ali no meio também comemorando. Mais um gol do Bruno Henrique. No campeonato goiano. Comemorou bastante. Tendo oportunidades do Itumbiara. E agora. Tendo oportunidade no time do Goiás. E pintando mais um cartão amarelo. Ali para o Felipe Menezes. Camisa número 10. Kleber Guerra. 1 a 0. Resultado importante. Caminha mesmo a classificação do Goiás na semifinal. Encaminha muito bem a classificação Goiás. A equipe que soube controlar o jogo. Não teve aquele desespero todo. E suportou a pressão da Napolina. Que era a maior interessada no resultado. E complica muito a situação da Napolina. A Napolina vai precisar. Torcer muito contra o Goianese. Para continuar tendo chance ainda de buscar a classificação. Mas o Goiás consegue um grande resultado. Olha ali o Felipe Menezes. Levou o pé esquerdo no canto. Goal do Goiás. Goal do Goiás. Felipe Menezes. Camisa número 10. No apagar das luzes. O Goiás marca o seu segundo gol na entrada da área. Um jogador que foi elogiado pelo Cacau. Está dizendo que fez um partidaço na parte defensiva. E agora corresponde. Marcando o seu gol com o pé esquerdo. Lá no canto direito ali do Thiago. Sem chance. A bola rasteira. O Goiás amplia aqui no Jonas Duarte. 2 a 0 Cacau. Mais uma puxada do lado direito. O Jarlan entrou bem. O garoto entrou com gás. Entrou com vontade. Mas com inteligência. Levantou a cabeça. O que é difícil você ver hoje. Tocou a bola para o Felipe Menezes. Que merecia. Estava merecendo. Jogou um partidaço. Fez um belíssimo gol com a técnica que ele tem. Colocou sem chance de defesa. Matando o jogo. 2 a 0. Ruim para a Napolina. Resultado que já era ruim. Péssimo. 2 a 0. 2 gols. Aí no finzinho. Em 2 minutos o Goiás decidiu. Aí o resultado. 2 a 0. Neste momento o Goiás vai reassumindo aí a liderança do grupo B. E já a Napolina vai ter que lutar nas próximas 3 partidas. Para buscar 9 pontos. E ainda é torcer por tropeços aí de Goianésia. De Aparecidense. Para tentar sonhar. Aí quem sabe por uma vaga na classificação para a próxima fase. O problema da Napolina é que vai jogar fora de casa. Contra duas equipes que estão lutando passo a passo. Só depende dela. Goianésia. Que vai ter aí pela frente ainda mais um jogo. Quer dizer, não jogou nessa rodada. E tem também a equipe da Aparecidense que está muito bem. Então, dificilmente a Napolina com esse resultado aqui vai se classificar. E agora vai ser expulso, hein? Pegou por trás ali o Felipe Menezes. Está expulso ali o jogador da Napolina. Me parece o André. E ele parece que aplicou para o Jonathan, o Teodoro. Ele vem por trás e dá um chute no jogador. Vamos ver. A expulsão foi correta. Ele que fez muito trabalho nesse primeiro tempo. Olha só. O Jonathan mesmo que chegou. O André também estava bem próximo. Cartão vermelho para o camisa 5, né? O volante da equipe da Napolina. E uma expulsão merecida. No primeiro tempo ele foi muito exigido. No segundo tempo ele conseguiu controlar essa parte disciplinar. Na parte técnica as interpretações dele foram corretas. E o João Patrício e o Edson Antônio, os dois assistentes, tiveram um bom trabalho até agora. Pois não, Vitor Hugo? Pois é. O camisa 5, o Jonathan e o Felipe Menezes, depois do gol do Felipe Menezes, eles ficaram muito tempo discutindo aqui. Onde eles estão aqui nesse momento agora? A verdade começou. O Felipe Menezes estava sorrindo, né? Sorria. A gente tem uma imagem recuperada aqui, Vitor Hugo, que é justamente daquele braço, né? No cartão que gerou o cartão amarelo para o Felipe Menezes. Mas foi justamente o lance que já começou os dois se estranharem aí nesse fimzinho de jogo. Meio que provocou, né? O cartão vermelho. Aí mais uma vez ali o Felipe Saturnino. No momento que apita o árbitro, o Eduardo Tomás. Fim de jogo aqui no Jonas Duarte. Vai.